sobre matéria e energia escura, que, na verdade, são os principais constituintes do nosso universo. Quer dizer, se a gente pensar que o universo é feito de matéria e energia, e que matéria pode ser convertida em energia, e vice-versa, e que existe, inclusive, uma equação de equivalência entre matéria e energia, energia é matéria vezes o quadrado da velocidade da luz, a famosa equação da equivalência de Einstein. Então, a gente pode se perguntar, bom, um certo constituinte no universo, seja ele feito de partículas que tenham massa, ou seja, matéria, e a gente sabe que intimamente associada à matéria está uma propriedade que a gente chama de gravidade, né, é uma, né, numa visão clássica, é uma força, né, a força da gravidade, ou seja, a matéria tem um efeito atrativo sobre a matéria, né, então a gente pode pensar que o universo tem matéria, mas ele pode ter também energia, que não está na forma de partículas materiais. E aí a gente pode se perguntar, bom, qual é a proporção que um certo constituinte do universo, seja ele matéria ou não, contribui com o balanço total de energia do universo. Então, quando eu digo, né, que matéria escura e energia escura são os dois principais constituintes do universo, eu estou falando de um que é feito de partículas materiais, a matéria escura, e o outro que aparentemente não é feito de partículas materiais, que é a energia escura. A gente pode, então, transformar um no outro, ou pelo menos colocar os dois numa mesma balança e dizer quem é que contribui mais via equação de equivalência. Então, no modelo atual de universo, 70% da energia total do universo está na forma desse componente de energia escura, energia mais matéria. O resto é matéria escura, praticamente todo o resto. Ou seja, somente uma pequena fração de uns poucos por cento da energia do universo está na forma de matéria como a gente conhece, que a gente chama de matéria bariônica, né, que são, é a matéria que constitui os elementos químicos, né, que tem núcleos, né, formados por prótons e nêutrons, e que tem, né, uma camada de elétrons à sua avó. Mas os elétrons, eles são, eles têm uma massa muito pequena, comparada com prótons e nêutrons. Então, quando a gente fala de matéria bariônica, os bárions, né, bárions são prótons e nêutrons, que constituem os núcleos atômicos dos elementos químicos da matéria que a gente conhece. Essa matéria bariônica é a que está no nosso corpo, é a que está no vírus da COVID, é a que está na, constitui o nosso planeta, que constitui o Sol, né, as estrelas, essa é a matéria bariônica, mas ela é uma fração muito pequena do total do universo. Bom, mas como é que o Basílio sabe disso? De onde é que veio essa ideia de que o universo tem matéria escura, que não é bariônica, e que, além disso, a maior parte dele não é nem matéria, é energia numa forma que não tem a ver com partículas, não exerce gravidade, não tem essa propriedade atrativa da gravidade. Então, essa é uma história que se confunde com a história da cosmologia. e eu, na verdade, eu confesso a minha enorme dificuldade de contar essa história em uma hora, né, essa é a verdade. A gente precisa, a gente precisaria de muito mais tempo para contar essa história. O que eu posso aqui é trazer algumas ideias. Bom, a primeira coisa, talvez, nós vivemos num universo que está em expansão, né, e isso foi descoberto vai fazer 100 anos, né, grande maior parte das descobertas que deram a conformidade à cosmologia contemporânea são descobertas dos últimos 100 anos, gente. A humanidade, há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, há 200 anos atrás, a humanidade tinha uma visão do cosmos, do universo totalmente diferente da que ela tem hoje, né. Então, a expansão do universo, ela resulta, né, eu posso mostrar aqui uma figurinha, a figura original que mostra a expansão do universo. Eu vou preparar ela aqui. Está num livro de cosmologia que eu uso, que é o livro da Barbara Ryden, a figurinha original de um artigo, de Edwin Hubble, né, é o cara que constatou, né, uma lei, né, que diz o seguinte, cada pontinho aqui, vocês estão vendo essa figura, né, cada pontinho aqui é uma galáxia, no eixo horizontal você tem a distância das galáxias em milhões de parsecs, né, o parsec é uma unidade de astronomia que equivale a 3,26 anos-luz, né, então, cada milhão de parsecs aqui são 3,26 milhões de anos-luz. Então, aqui você tem, no eixo horizontal, a distância e no eixo vertical, a velocidade com que as galáxias se afastam da nossa galáxia, da Via Láctea. Para vocês terem uma ideia, a própria noção de galáxias no universo, ou seja, conglomerados de estrelas ocupando espaço no universo e isolados uns dos outros, né, universos-ilha, como também eram chamados, essa noção só amadureceu mesmo na década de 20, também do século passado. Até a noção de que galáxias existem, vocês têm, vocês verem como a coisa evoluiu. Então, aqui está a velocidade com que as galáxias se afastam de nós e aqui a distância. A velocidade é, grosso modo, é proporcional à distância. Quanto mais longe uma galáxia, mais rápida ela se afasta de nós. Essa é a lei de Hubble. As galáxias, então, estão se afastando de nós. A gente poderia pensar que nós estamos no centro de um universo que começou no ponto onde está a nossa galáxia e que todas as galáxias, como numa explosão, um Big Bang, saíram voando como estilhaços de uma explosão em todas as direções. Só que isso é uma visão geocêntrica de universo. E essa visão, a gente já teve muito problema no passado com essa visão. Então, não é bem essa visão que a gente adota, não. A gente adota uma visão de que qualquer galáxia veria a mesma coisa que a nossa. Ou seja, que todas as galáxias estão se afastando umas das outras. com uma taxa de afastamento no tempo, ou seja, velocidade de afastamento que é proporcional à própria distância que separa cada par de galáxias. Então, é como se o espaço entre as galáxias estivesse se ampliando, se dilatando. Então, se a gente for estudar cosmologia teórica, nós vamos falar de um fator de escala, que é uma função, para quem, obviamente, conhece matemática um pouquinho mais, é uma função do tempo que cresce monotonicamente com o tempo. E que ela me diz, essa função me diz o quão separados estão dois pontos. Então, eles têm uma separação que a gente chama de comóvel, que é uma separação fixa, seria dada por um sistema de coordenadas que não vê a expansão do universo, então, seriam dois pontinhos com um par de coordenadas comóvel, coordenadas comóveis cada um, e tem essa função que aumenta no tempo que vai dando a dependência temporal da separação crescente entre as galáxias no universo. então, estudar cosmologia teórica em grande parte é estudar como o fator de escala e, portanto, as distâncias entre dois pontos no espaço aumentam. Então, vamos lá, para ver, agora eu vou tentar sintetizar numa figura que talvez vocês já tenham visto, que vai tentar sintetizar como é que é essa coisa, como é que é o fator de escala em função do tempo ou se vocês quiserem o tamanho, a separação entre dois pontos qualquer, o tamanho do segmento de reta que conecta dois pontos, como é que isso evoluiu ao longo do tempo no universo. O que que ela mostra, o eixo vertical, imagina que isso aqui é um gráfico, em que o eixo vertical é justamente esse fator de escala que eu mencionei, é algo que me dá como é a distância em cada instante de tempo entre dois pontos no universo. E o eixo horizontal é o tempo. Então, T igual a zero seria a origem do universo. Bom, se ele está em expansão, é porque ele vem de um passado em que ele era muito pequenininho. Então, o fator de escala é zero, ele vem de uma singularidade. aí ele experimenta uma era que a gente chama de inflação, em que o fator, o universo se expande muito rápido. Olha como isso aqui aumenta rapidamente no tempo. Passa-se uma fração ínfima do segundo e o universo aumenta por várias ordens de grandeza. Quando termina a era da inflação, o universo continua em expansão, mas aí ele se expande mais devagarinho. Olha aqui. O que que acontece com essa curva aqui? Ela cresce muito rápido e aí se expande devagar. Só que de uns tempos para cá, olha como é que a expansão do universo começa a se acelerar de novo. Eu digo de uns tempos para cá porque já é uma época em que é esse ponto de inflexão aqui. A curva primeiro é côncava e depois vira convexa. Ou o contrário, ela é convexa e depois vira côncava. Não é isso? Tem esse ponto de inflexão aqui em que agora o tamanho do universo está começando a aumentar aceleradamente. Isso começou a acontecer há alguns bilhões de anos atrás. Até então, o universo se expandia, mas desaceleradamente. Na época atual, a partir desse ponto de inflexão aqui, a expansão volta a ser acelerada. bom, aí eu pergunto para vocês, num universo que só tem matéria, gente, o que a gente esperaria da expansão? As galáxias estão se afastando umas das outras, mas a gravidade entre elas está tentando atraí-las. Bom, então é de se esperar que se o universo tivesse somente matéria, o universo estaria se expandindo, mas de forma desacelerada, freada. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê que de uns tempos para cá, e aí eu posso também tentar falar um pouquinho sobre as ferramentas que o astrônomo usa para subsidiar a cosmologia, ou seja, como é que a gente constata, como é que a gente mede esse fator de escala ao longo do tempo e constata que agora ele está aumentando aceleradamente? Para quem conhece cálculo, o que eu estou dizendo é, se o universo está em expansão, a derivada do fator de escala no tempo é positiva, ou seja, a função é crescente no tempo. Mas se o universo está em expansão, isso é o universo em expansão, isso é verdade sempre, desde a origem do universo, ele tem estado em expansão. Mas se a derivada segunda no tempo é negativa, ele é desacelerado. Isso é o que vinha acontecendo durante todo esse período aqui. A partir de alguns bilhões de anos para cá, é que a derivada segunda no tempo do fator de escala é positiva. Então, você tem um aumento na velocidade com que aumenta o tamanho do universo. por isso que é a dependência temporal segunda. A taxa com que varia no tempo derivada segunda. Isso para quem conhece cálculo, obviamente. Então, o fato de a gente constatar isso exige algum tipo de energia, lembra a equação de equivalência, algum tipo de constituinte no universo que não seja matéria. que é o que a gente chama de energia escura. Bom, então, as ferramentas, como é que a gente sabe que a matéria do universo que freia a expansão do cosmos, como é que a gente sabe que ela não pode ser toda bariônica? Tem que ter algum tipo de partícula que a gente chama de matéria escura que, na verdade, corresponde à maior parte da matéria que é responsável por essa desaceleração inicial do universo, que vinha acontecendo até alguns bilhões de anos atrás. Porque, aí eu proponho, eu gosto de propor para o leigo o seguinte experimento mental, de cabeça, né? Imaginem vocês, a Terra orbita em torno do Sol. Ela está a uma certa distância do Sol e a essa distância do Sol, a massa do Sol induz sobre a Terra um movimento que é aproximadamente circular, não é um círculo perfeito, é uma elipse, né? As órbitas planetárias não são circulares exatamente, mas a elipse que descreve a órbita da Terra é quase um círculo. Então, a velocidade orbital da Terra é de uns 30 km por segundo. Essa é a velocidade com que a Terra está se movendo ao longo da sua órbita em torno do Sol. Isso, a gente conhecendo a massa do Sol e a distância Sol-Terra pela lei de gravitação universal, a gente, aproximando como um movimento circular uniforme, a gente deduz essa velocidade. Isso é física do ensino médio. e, portanto, o período orbital da Terra em torno do Sol é de um ano. Ou seja, a Terra demora um ano para descrever uma volta, uma elipse completa em torno do Sol. Imaginem vocês se, de repente, não mais que de repente, o período orbital da Terra diminuísse por um fator 4. por exemplo. Bom, o que a gente diria? Se a distância da Terra ao Sol não mudou e a Terra está orbitando com o período que é 1 quarto do anterior, é porque a velocidade ficou 4 vezes maior. Ele está orbitando 4 vezes mais rápido e está cumprindo aquela órbita que não mudou de tamanho, está a mesma distância do Sol 4 vezes mais rápido. Então, imagina a sucessão de estações do ano ao invés de ter uma estação de 3 em 3 meses, elas acontecessem de 20 e poucos em 20 e poucos dias. é disso que eu estou falando. De forma que em 3 meses você teria o ciclo das estações completas. O que a gente diria? Para que isso aconteça, o Sol teria que ter uma massa maior. Mas aí a gente olha para o Sol e vê que ele não mudou. Essa é a ideia por trás da matéria escura. É quando você constata que o movimento que você observa dos corpos é muito maior do que o que você esperaria levando em conta a quantidade de matéria que você tem no seu sistema. Obviamente, no caso do sistema Sol-Terra, a gente mede a massa do Sol e a gente sabe hoje com a astrofísica estelar que o Sol é uma estrela típica, as outras estrelas têm massas semelhantes. Mas quando a gente vai para a nossa galáxia como um todo, pega o total de estrelas que a gente vê na nossa galáxia e com isso estima a massa em estrelas da nossa galáxia, a gente vê que o Sol, por exemplo, deveria estar orbitando muito mais devagar em torno do centro da Via Láctea do que ele orbita. Ele tem uma velocidade de mais de 200 km por segundo em torno do centro da Via Láctea. Se você colocar, somar todas as estrelas da Via Láctea, dizer que cada uma delas tem mais ou menos a massa do Sol, você vai ter uma massa estimada da Via Láctea, e fizer a mesma continha que você faz para a órbita da Terra em torno do Sol, uma continha parecida, digamos assim, você não espera esses 200 km por segundo. Você espera muito menos, mais ou menos por um fator 4. Opa, então como é que o Sol está orbitando a 220 km por segundo? Se todas as estrelas que eu estou vendo na Via Láctea não dariam conta desse movimento? Ah, elas não dão conta desse movimento porque tem mais matéria que a gente não vê dentro da galáxia. Matéria escura. E a gente constata, então, existem outras técnicas para medir a quantidade de matéria escura, lenteamento gravitacional, em aglomerados de galáxias. Então, agora, não mais falando dos movimentos dentro de uma galáxia, mas falando dos movimentos das galáxias no interior de um grande aglomerado de galáxias. Novamente, as velocidades das galáxias ali dentro são muito grandes comparadas com a massa somada das próprias galáxias. Então, tem que ter mais matéria agora numa escala de um aglomerado de galáxias. Então, é dessas evidências que a gente constata que a matéria visível que interage com a luz, que emite luz, que absorve luz, por exemplo, a matéria que está nas estrelas ou no nosso planeta, porque o nosso planeta não só absorve luz, como também é até distante. Essa matéria ela não é toda matéria que existe no universo. Pelo menos na escala de uma galáxia ou na escala de um aglomerado de galáxias, em grandes escalas do universo, você não consegue explicar os movimentos que você observa, as medidas de velocidades entre as coisas, se você usar só a matéria visível que emite e absorve luz. Então, essa é a evidência da matéria escura. A evidência de que o universo está se acelerando e que, portanto, exige um componente que, ao invés de ser atrativo, é repulsivo, ou seja, faz com que as coisas se afastem ao invés de se atraírem, vem de observações ainda mais recentes. As primeiras observações de matéria escura datam da década de 30. Estudo de aglomerados de galáxias, em especial aglomerado de Coma, que é um dos aglomerados ricos de galáxias mais próximos do grupo local de galáxias onde está a Via Láctea. Evidência de energia escura, ou seja, dessa expansão acelerada do universo, contrariamente ao que você esperaria para o universo só com matéria, que seria desacelerado, essas evidências datam do finalzinho do século passado e início desse século, com observações de supernovas, um tipo de supernova que são eventos extremamente luminosos e que, portanto, são visíveis a distâncias cosmológicas. Quando explode uma supernova dessas numa galáxia distante, a gente consegue determinar a distância dessas galáxias. Com a distância, a gente consegue, via lei de Hubble, determinar a velocidade dessas galáxias. E aí, a gente pode comparar com as galáxias mais próximas, que o Hubble mediu naquela figurinha que eu mostrei, que mostra uma relação linear entre velocidade e distância. Aquilo é para galáxias próximas. Próximas significam alguns milhões de parsecs de distância. As supernovas 1A, elas podem explodir a distâncias de gigapársecs e a gente ainda assim conseguir medir a tênue e luz que vem dessas galáxias, ou pelo menos as centenas de megapársecs, centenas de milhões de parsecs, aí essa relação entre a distância e a taxa de afastamento já não é, já tem, já não é linear, já não é tão simples. E aí a gente pode ver, comparando a velocidade, a taxa com que as coisas estão se afastando lá no universo distante, com a taxa com que elas se afastam no universo próximo, a gente pode medir se ele está se acelerando ou desacelerando. A expectativa, como eu falei, é que ele estivesse se desacelerando, porque matéria a gente sabe que tem no universo, até mais do que a gente vê, que é matéria bariônica. o outro constituinte de energia que a gente conhece no universo é a radiação eletromagnética, é a luz. Só que hoje a gente sabe que a densidade de energia associada ao campo eletromagnético, a radiação eletromagnética é muito baixa. Então a gente esperava um universo dominado por matéria. Como ele foi, inclusive, no modelo padrão, que é o que está sendo mostrado aqui, durante muito tempo. durante muito tempo a expansão do universo foi desacelerada, até esse ponto de inflexão em que a curva começa a ser côncava, não mais convexa. Então essa é a principal ferramenta, não é a única. Assim como para a matéria escura existem várias ferramentas que nos permitem medir, não só constatar que o universo está se expandindo aceleradamente, mas medir a quantidade de energia desse constituinte que mais do que contrabalança o efeito atrativo da matéria e que portanto faz com que o universo se expanda cada vez mais rápido. Então, falei já há muito tempo, que só dá um apanhado, como eu mencionei, eu dou um curso de cosmologia durante um semestre inteiro para explicar essas coisas com um pouquinho mais de detalhe. Eu não tenho como falar em muito mais detalhe do que isso, né, mas só para dar uma ideia para vocês, talvez para terminar, gente, deixar muito claro, olha, nada disso que eu estou falando, inclusive as medidas, a parte observacional da astrofísica, supernovas, distantes, lenteamento gravitacional ou movimentos, né, de galáxias em aglomerados de galáxias, né, ou mesmo o senso de estrelas na Via Láctea, que é uma coisa que é necessária para você saber, bom, qual é a matéria, a quantidade de matéria bariônica, né, estelar da Via Láctea, né, para poder comparar com o movimento que você esperaria devido à gravidade só dessa matéria, como eu falei, né, que seriam movimentos menores, né, no interior da Via Láctea, nada disso são medidas, nada disso é acessível quando a gente olha o céu ao olho nu, por exemplo, né, isso é importante a gente ter muito claro, né, eu estou falando de coisas que, medidas, ferramentas astronômicas que exigem que a gente tenha grandes telescópios à disposição com detetores ultrassensíveis, então, telescópios como os Gemini, que tem um espelho de oito metros de diâmetro, tem um no Chile, outro no Havaí, ou o LSST, né, o Large Survey of Space and Time, que vai ser, vai começar em 2023 e que tem um espelho de oito vírgula quatro metros de diâmetro que vai estar no Chile, com uma câmera ultrassensível e de grande campo, vai obter imagens de regiões de dez graus quadrados no céu, ou seja, cabem centenas de luas cheias, né, meio grau, é, cabem centenas de luas cheias no campo do imageador do LSST, né, é um survey, é um levantamento de galáxias que vai amostrar bilhões de galáxias, vai nos permitir medir a taxa de afastamento chamado redshift, desvio para o vermelho, para bilhões de galáxias, né, esse é o panorama da astronomia contemporânea, é com essas ferramentas, é com esses instrumentos que a gente consegue dizer alguma coisa sobre essa história do universo. Então, às vezes, quando um astrônomo profissional começa a falar dessas coisas, a gente fica até um pouco angustiado porque a gente não vê isso no céu, não, não vê, realmente, né, olhar o céu para mim é um enorme prazer, né, eu estava falando aqui com o Eloá no início, né, eu curto muito, né, a olho nu, ao telescópio, mas é claro que quando a gente fala dessas coisas da fronteira da pesquisa, a gente tem que entender que a gente está falando de instrumentos que, infelizmente, quem sabe no futuro, no momento não estão acessíveis, né, ao público mesmo, ao público amador, né, são coisas que realmente são as ferramentas de trabalho da astronomia contemporânea, né, então, né, enfim, é importante dar essa, fazer esse comentário, né, pra que a gente situe um pouco, né, essas coisas realmente parecem um pouco distantes da nossa realidade, na medida em que, né, não, não, não estão no céu, né, com o qual a gente tem familiaridade no dia a dia, né, e eu não sei, eu não quero ficar falando muito, porque eu também gostaria de ouvir vocês, de conversar, né, então, quem sabe a gente não abre pra comentários, perguntas, eu tenho muito observado, ele falou ali sobre a aceleração, né, antes era menos, hoje é mais acelerado as coisas, isso interfere no nosso tempo aqui, né, porque antigamente a gente, digamos assim, ia dormir, depois da meia-noite, amanhecia, demorava pra amanhecer, e hoje amanhece muito mais rápido, eu que fico acordado também no trabalho, noto isso também, o tempo tá muito mais rápido hoje, não sei se alguém já notou isso aí também. Gilberto, eu vou dizer o seguinte, eu concordo com você, o tempo tá andando mais rápido, só que eu não, eu não culparia a expansão do universo, quanto a isso. digo, eu dei a resposta, mas vou deixar o senhor falar. Ah, desculpe, eu pensei que você tinha terminado. Não, isso, como é que eu vou dizer, assim, eu não vou aqui mexer com a crença de cada pessoa aqui, eu sei, né, eu sei por que que acontece essas coisas, isso foi determinado pelo Criador, né, que é Deus, Deus criou todas as coisas, ele sabe quantas estrelas tem aí no universo, nós não sabemos, é o mistério dele, né, isso não é revelado ao homem, por enquanto, que tudo tem uma determinação por ele, né, ele criou todo o universo, criou tudo isso aí, e ele sabe quantas estrelas tem, até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Bom, é uma questão, sim, de, de crença pessoal, eu respeito muito as religiões, Gilberto. É claro que quando, eu acho que a gente deve fazer aqui um certo descasamento, entre a religião e a ciência, no sentido, não que sejam coisas incompatíveis, não, na verdade, a maioria dos astrônomos que eu conheço tem uma religião, né, mas a ciência, ela é baseada em um método, né, que é um método que envolve a observação, através da observação, a constatação de leis, né, empíricas, de como as coisas funcionam, e a confrontação disso com o mundo das ideias, da teoria, das concepções, que, claro, também, ele se comunica com o viés cultural, a bagagem cultural, inclusive religiosa, histórica, que a gente tem, e, através dessa confrontação, formulam-se as hipóteses, os modelos, que vão descrever o que se observa. Então, quando eu falo de, né, de energia escura, matéria escura, o que eu procurei fazer é mostrar, assim, de maneira muito rápida, de onde vêm essas ideias, né, por que que a gente acha que tem mais matéria do que a matéria visível, que está nas estrelas ou nos nossos corpos, e por que que a gente acha que o universo está em expansão, e por que que a gente acha que atualmente ele está em expansão acelerada, vem das observações, as supernovas e tal. Agora, essa questão do tempo é muito interessante, né, a gente realmente tem a sensação de que o tempo está muito acelerado. Eu não atribuo isso nem à expansão do universo, e talvez, divergindo um pouquinho de ti, eu acho que também não tem a ver com Deus, não. Eu acho que tem mais a ver com o que os homens fazem com aquilo que Deus deu aos homens, inclusive a inteligência, a iniciativa, a capacidade de modificar as coisas. Nós estamos modificando o mundo à nossa volta de forma que a gente tem cada vez menos tempo, porque a gente está sendo cada vez mais pressionado para trabalhar, para produzir, para agir. Eu acho que isso tem a ver com a maneira como a nossa sociedade se organiza e cobra da gente. Eu acho que a gente pode até reverter isso, conceber um outro tipo de sociedade menos acelerada, porque a inteligência, a capacidade, a gente tem. E eu acho que isso é uma das coisas que Deus nos deu, inclusive o livre-arbítrio. Existe algum experimento em andamento ou, pelo menos, planejado para detecção da matéria escura e da energia escura? Da matéria escura, sim, tem experimentos que procuram explorar a pequena probabilidade das partículas de matéria escura interagirem ou com a luz ou com a matéria que a gente conhece, a matéria bariônica, núcleos atômicos, por exemplo. Então, em geral, são experimentos, assim como os experimentos de detecção de neutrinos, os neutrinos são partículas também que interagem muito pouco com a matéria, mas eles fazem parte do modelo padrão da matéria, da física, eles são léptons, existem as partículas mais elementares da qual a matéria que a gente conhece, a construção constituída são os quarks e os léptons. Então, os neutrinos são léptons, mas eles interagem muito pouco com a matéria, então, para detetar os neutrinos é necessário grandes reservatórios de substâncias que têm uma probabilidade ali um pouquinho maior via interações fracas, que são as interações que os neutrinos fazem com os núcleos atômicos, um pouquinho maior de interagir com o neutrino. E para isolar de todas as outras interações possíveis, esses grandes tanques com essas substâncias, verdadeiras piscinas com material que tem um pouquinho mais de probabilidade de interagir com o neutrino, são colocados muito abaixo da superfície da Terra, onde só os neutrinos penetram, exatamente porque eles não interagem muito com a matéria, eles vão penetrando, vão atravessando a crosta terrestre e chegam nesses subterrâneos onde tem esses grandes reservatórios. A matéria escura, também existem experimentos para detetar essas partículas de matéria escura, mas aí depende do tipo, a gente é tão ignorante sobre o que constitui a matéria escura que existem candidatos à matéria escura que tem uma massa que é ínfima, uma massa muito menor do que de um elétron. Existem outros candidatos à matéria escura que tem uma massa muito maior do que de um próton ou de um nêutron. Então, é claro, os experimentos vão variar dependendo do que você supõe sejam os canais de interação. É mais difícil detetar o neutrino. Mas existem sim. E existem também medidas, tentativas de indiretamente estudar a partícula de matéria escura via eventos de aniquilação. O que é isso? Se a matéria escura, as partículas de matéria escura colidem e se aniquilam, por exemplo, se tem uma antimatéria escura ou mesmo não tem a antimatéria escura que se aniquila com a matéria escura, mesmo que não tenha antipartícula, em regiões onde tem muita densidade de matéria escura, colisões entre essas partículas levam à aniquilação, elas se transformam em energia eletromagnética, como acontece com a matéria bariônica, por exemplo, um elétron e um antielétron, um pósitron, colidem, emitem fóton ou até duas partículas materiais também se transformam em, que não sejam elétron e antielétron, se transformam em radiação eletromagnética. Se isso acontece com a matéria escura, a gente pode detetar essa radiação eletromagnética proveniente desses eventos de aniquilação das partículas. Para isso, a gente precisa estudar sítios astrofísicos em que a gente espera uma alta densidade de partículas de matéria escura. E aí, veja que interessante. Sabe um sítio que é muito promissor para a gente tentar detetar essa radiação de alta energia que seria o resultado da aniquilação das partículas de matéria escura, são galáxias satélites da Via Láctea. Porque galáxias anãs que estão orbitando a Via Láctea, isso aí é a minha área de pesquisa, inclusive. A gente ainda está descobrindo, olha como nós somos ignorantes, nós ainda estamos descobrindo galáxias vizinhas à Via Láctea, que estão orbitando em torno da Via Láctea. São galáxias bem pequenininhas, algumas com centenas de estrelas, ou milhares no máximo, só que são galáxias e elas têm muita matéria escura. Até porque se elas não tivessem muita matéria escura, se elas só tivessem as estrelas, aquelas poucas milhares de estrelas, o efeito de maré da Via Láctea, quando elas orbitam no interior da Via Láctea, a maré da nossa galáxia já teria rompido essas galáxias. Elas não têm uma energia de ligação gravitacional que as mantém coesas, se elas só tiverem a matéria visível. Por terem matéria escura, elas sobrevivem. Elas têm muita matéria escura, elas são muito ricas em matéria escura e são pequenininhas, então a matéria escura está concentrada num volume pequeno. Então, se há uma esperança, por exemplo, de haver colisões entre essas partículas de matéria escura e essas colisões gerarem radiação de alta energia, que a gente chama de raios gama, por evento de aniquilação, está aí um sítio astrofísico aqui, relativamente próximo, não está nas distâncias cosmológicas, está na vizinhança, relativamente na vizinhança da nossa Via Láctea, onde a gente pode fazer esse tipo de estudo. Mas, até agora, eu posso te dizer o seguinte, a nossa ignorância sobre a matéria escura ainda é muito grande, a gente não conseguiu ainda realmente obter vínculos muito fortes sobre as propriedades das partículas de matéria escura. É possível a gente dizer ou prever qual é a natureza da matéria e da energia escura? O que a gente sabe é que, bom, matéria escura tem gravidade, ela é, assim como a matéria bariônica, ela tem um efeito atrativo, por isso que a gente chama de matéria escura. Ela faz, como eu mencionei, as estrelas no interior da Via Láctea ou essas galáxias anãs, por exemplo, que orbitam no halo da nossa galáxia, fazem se moverem as velocidades em que a gente mede para essas coisas, porque se fosse só o conteúdo estelar, as velocidades seriam muito menores. É daí que vem a ideia de que tem mais matéria ali dentro da nossa galáxia e de outras galáxias do que a gente vê. agora, até isso, quer dizer, tem gente, inclusive, que talvez eu pudesse responder, dar uma certa dimensão da nossa ignorância sobre o tema, dizendo que tem gente, inclusive, que formula outras hipóteses, que não existe matéria escura. Ou seja, explica as velocidades mais altas do material, por exemplo, dentro da Via Láctea, o Sol, por exemplo, está orbitando em torno do centro da Via Láctea com uma certa velocidade que ou você bota mais matéria do que você vê no interior da galáxia para explicar essa velocidade, ou, quem não acredita na existência de matéria escura já tem uma outra hipótese de que em escalas galácticas ou até extragalácticas de distância, a lei de gravitação já não se comporta do jeito que o Sir Isaac Newton formulou. Ou seja, a força, a aceleração gravitacional induzida sobre uma partícula de massa M, por uma de massa M grande, vai ser Gm sobre D ao quadrado, onde D é a distância entre as duas partículas. Então, essa é a aceleração gravitacional, G vezes, por exemplo, a aceleração gravitacional nas perfis da Terra é G vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado, daqueles 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente estuda também no ensino médio. Então, tem gente que, bom, vai por essa via. Não, mas a distâncias interestelares na nossa galáxia, a gravidade já não atua com essa aceleração. Ela já funciona de um outro jeito. Isso pode permitir que com uma quantidade menor de matéria induza velocidades maiores. Então, aí você não precisa da matéria escura, você está explicando os movimentos no interior da nossa galáxia, ou, como eu falei, o movimento de galáxias dentro de um aglomerado de galáxias, você está explicando sem botar mais matéria, sem exigir, sem precisar de mais matéria do que aquilo que você vê. Então, a nossa ignorância é tão grande que há quem formule essas que são as chamadas dinâmicas newtonianas modificadas, ou seja, você pega a física clássica e diz que a física clássica de Newton para grandes distâncias, separações astronômicas, a aceleração da gravidade já é diferente. Então, a gente realmente não sabe praticamente nada. E daí, o fascínio que tanto a matéria escura quanto o componente que leva à expansão acelerada, que a gente chama de energia escura, exercem sobre a física contemporânea. porque você amarrar melhor as propriedades, a natureza, tanto da matéria escura quanto da chamada energia escura, certamente é, digamos, uma espécie de Nobel, prêmio Nobel garantido, digamos assim. Então, para a energia escura, por exemplo, o melhor candidato atualmente é a chamada constante cosmológica, que olha que ironia, a constante cosmológica, ela foi pela primeira vez proposta pelo Einstein para fazer o universo estático. O Einstein, logo que surgiram, logo que surgiu a relatividade geral, e as primeiras soluções das equações da relatividade geral para o universo, não havia sido descoberta ainda a lei de Hubble, que sugere que está tudo, as coisas estão se afastando todas umas das outras. A lei de Hubble é de 29. Então, na década de 20, o Einstein e outras pessoas, as evidências que se tinham era de um universo formado por estrelas. E as velocidades entre as estrelas são muito pequenas, não relativísticas. E elas não estão se afastando necessariamente umas das outras, algumas se afastam, outras se aproximam. Ou seja, o universo, a grosso modo, seria o espaço, estaria estático, as estrelas teriam pequenos movimentos ali, umas com relação às outras. Esse era o universo da década de 20. Estático, sem se expandir nem se contrair. Então, o Einstein colocou essa constante nas equações dele também como uma tentativa de contrabalançar a gravidade, porque a gravidade é atrativa, faria o universo colapsar. Então, ele botou essa constante cosmológica que tem um efeito repulsivo, mas ele colocou na tentativa de tornar o universo estático, fazer com que a constante apenas contrabalançasse o efeito atrativo da gravidade. hoje, essa constante tem uma outra função, ela aparece nas equações da cosmologia, mas como um componente dominante, ou seja, que não apenas contrabalança a gravidade, mas que, pelo contrário, domina o efeito atrativo da gravidade, e ela tem o efeito repulsivo, e faz, portanto, com que o universo se expanda cada vez mais. é mais rápido. Então, o melhor candidato seria essa constante cosmológica, uma coisa irônica, porque o Einstein, quando o Hubble, quando se formulou, quando se constatou que o universo estava em expansão, que ele não era estático, ele se arrependeu de ter introduzido a constante cosmológica. E hoje, ela desempenha uma função importante, que ela é o melhor candidato que nós temos para energia escura. É até estranho falar isso. Eu estou falando de um termo numa equação. Quer dizer, o que eu estou dizendo sobre energia escura? É muito pouco, né? Eu estou dizendo que tem um termo constante numa equação que tem o efeito de contrabalançar a gravidade, e ele é um bom candidato a esse constituinte que a gente genericamente chama de energia escura. mas ao falar dessa constante, o que eu falei sobre a natureza da energia escura? Quase nada, porque eu não sei. E é por isso que o estudo nessa área é tão fascinante. Contamos com os jovens, com as futuras gerações, para continuar essa saga de busca de respostas usando a ciência. Você disse, né, você veio com essa ideia, essa hipótese de que teria uma anti-matéria escura e, portanto, teria uma aniquilação. A aniquilação normal entre elétrons e pós-trons tem a geração, o surgimento de raios gama. Então, o que surgiria a partir dessa aniquilação de matéria escura? Também raios gama. Até porque um dos nossos candidatos à matéria escura são, eles têm uma alta massa. Os principais, os mais promissores candidatos de matéria escura são partículas com de dez vezes a massa do nêutron para cima. Isso, ou podendo até se ter cem vezes a massa do nêutron. Então, imagina você pegar a energia de repouso, ou seja, pega a massa dessas partículas, multiplica por c ao quadrado, isso dá uma energia de repouso dessas partículas. Aí pega uma segunda partícula dessas, com a mesma quantidade de energia, e transforma toda essa energia num fóton, em luz, certamente a raios gama. É um fóton com altíssima energia. Não sei se foi essa a tua pergunta, porque eu entendi era isso. Só que daí, isso significa que ele, essa matéria também teria que ir a favor das leis de, por exemplo, pressão ou, por exemplo, porque acontece com estrelas, tem a gravidade puxando para o centro, para o menor ponto possível, e tem a pressão interna gerada pela radiação que puxa para fora. Isso também não ajudaria, por exemplo, a criar explosões nessa matéria devido à imensa gravidade? Não, porque certamente, vamos inverter o raciocínio. Se fosse fácil converter essas partículas em radiação, ou seja, numa linguagem um pouquinho mais técnica, se a sessão de choque dessa interação de aniquilação fosse alta, aí a matéria não seria escura. Certo? Richards, que está falando comigo. Ou seja, o fato de ser muito raro, haver poucas desses eventos, me garante que não vai haver um evento explosivo. Como acontece, por exemplo, com a geração de energia que às vezes se torna explosiva, como numa supernova, no interior de uma estrela. em algum momento ela libera uma quantidade boçal de energia via reações nucleares. Isso não acontece com a matéria escura exatamente pelo fato de que a matéria escura, o nome escura, de certa forma, talvez eu devesse ter enfatizado isso. O nome escura, nesse caso, tem a ver com o fato de que ela não interage com a luz, ela não produz luz em grande quantidade. O que não significa que não haja uma probabilidade pequena de duas partículas se aniquilarem e produzirem luz. Mas, certamente, a sessão de choque de uma interação dessa vai ser muito pequena. E, portanto, mesmo num meio com muita densidade dessas partículas, esse tipo de evento vai, não será um processo, digamos, que vai se retroalimentar, um processo explosivo, ele vai ser um processo muito paulatino, gradual, de aniquilação de umas poucas partículas e transformação em raios gama que podem ser observadas com satélites de raios gama, raios gama que a gente já tem, estudando o universo nesse domínio do espectro. Mas, certamente, não haverá eventos explosivos porque essas interações são relativamente incomuns. Gente, muito obrigado. foi uma satisfação, gosto muito de conversar com as pessoas sobre esse e outros temas. Imagina, agora há pouco eu estava assistindo um seminário no departamento, também virtual, sobre senso de possíveis civilizações inteligentes na nossa galáxia. Então, tem cara lá que estimou que deve ter em torno de umas 30 e poucas civilizações inteligentes na nossa galáxia, com uma barra de erro enorme. Pode ser zero ou pode ser algumas centenas. Mas, você vê que coisa fantástica isso. Outro assunto também fascinante, que está começando a se tornar objeto do estudo científico, na medida em que a gente deteta planetas extrasolares. Então, muito obrigado. Bom, se eu deixava eu continuava falando. Gente, só quero agradecer. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.